Finalmente chegamos na parte número 4 do PC Gamer de R$ 1.550, que nós compramos e montamos pelo AliExpress depois do Remessa Conforme. Nesse vídeo aqui, nós iremos pagar a promessa que fizemos para vocês no último vídeo de montagem. A cada 500 likes nós iremos testar um jogo, porque esse aqui vai ser um vídeo de teste de jogos nesse PC e realmente vai ver o que ele aguenta em jogos e etc. E o desafio que eu lancei para vocês é o seguinte, 500 likes para testar um jogo. E nesse momento, o vídeo anterior está com 8.500 likes, isso significa que nós temos 17 jogos para testar. O Felipe já testou tantos jogos, não testamos tantos jogos assim. E eu assim pessoal, realmente espero que vocês assistem esse vídeo até o final, porque está muito legal. A gente fez muita gameplay bacana. Deu muito trabalho também de gravar esse vídeo aqui, porque foram 17 jogos, mas enfim, tem muito conteúdo interessante aqui. A gente interagiu demais com os jogos e também com os testes em si. E se você quiser realmente ver se esse PC que a gente montou é bom ou não é, hoje você vai tirar a prova real, beleza? É isso aí, então vamos lá para o vídeo, para os 17 jogos e seu like é muito importante. Por favor, seu like realmente tem que valer esse vídeo aí. E eu quero que você coloque aí embaixo nos comentários o jogo que faltou, tá? Então você vai ver esse vídeo inteiro e vai comentar qual jogo você sentiu falta aqui, beleza? Então é isso aí, vamos lá para o teste de jogos e bora lá. Antes de nós prosseguirmos com o vídeo, tem um recado do patrocinador, que não é um patrocinador de peças, mas sim de jogo. Que no caso é o World of Tanks. Juntos é um jogo online gratuito, acessível a qualquer pessoa, seja você novato ou até profissional. Entre e experimente a mesma emoção de 100 milhões de jogadores e interaja com uma comunidade global de jogadores que também compartilham sua paixão. Destruidor de tanques, artilharia, tanques leves, médios e pesados. Você decide como jogar. Inclusive o jogo conta com mais de 800 tanques para escolher. Sempre há uma nova maneira de jogar. Falando nos mapas, você pode deslocar por campos abertos, escalar colinas íngremes, esgueirar-se por florestas e até atravessar desertos. Reúna seus companheiros de equipe e elabore um plano em mais de 40 arenas de batalha. Além disso, você pode ganhar experiência, modificar e atualizar seu tanque e criar uma fera de aço pronta para qualquer desafio. E se você realizar o registro aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai receber até alguns presentes. Utilize o código COMBAT para obter gratuitamente 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque premium Crowell B e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas, que são o Tiger 131, T78 e Type 64. E é isso, World of Tanks, muito obrigado pelo patrocínio e o link do jogo estará na descrição. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Então pessoal, vamos conhecer primeiramente aqui antes de ir para o teste o nosso PC. Temos aqui o Xeon E5 2650 V3, como mostra o CPU-Z, e na placa de vídeo nós temos uma RX 5500 XT, tá? Até rimou. A gente viu, mais uma vez, conjuntinho de R$1550 ali, somando SSD e tudo mais, etc. E processador de 10 núcleos, 20 threads, com uma placa de vídeo de 8 GB de VRAM e também R$1.408 Stream Processors. Vamos lá ver então, agora, alguns jogos como foi prometido para vocês. Primeiro jogo então, que o pessoal estava pedindo para testar, 7 Days to Die, na versão Alpha 21.1. Assim, ele é leve, mas daí você vai colocando um modzinho ou outro e tal, você vai colocando um jogo, sei lá, no médio, no alto, aí pesa. Realmente um jogo que pesa. Olha lá, o zumbi está ali já, vamos ver. Não, vamos para cá. Está com medo, né? Não, não tem arma ainda, é diferente, tá? Vai no burro. A gente tem aqui 70 quadros por segundo, 75 quadros por segundo, dá para ver que o processador está bem sossegado, 20%, 15%, tá? 10 núcleos, não tem nem o que fazer. Vou pegar a tocha da mão aqui, ó. Se faltou, vai ficar nas Olimpíadas lá. Entendeu? A placa de vídeo não está sendo usada, não. A placa de vídeo já foi mais utilizada. Tá, tá, tá bom. Detalhe, o jogo está rodando em Full HD, em vídeo aqui, ó. Está em Full HD, com qualidade alto, é isso. Definição alta, é isso, né? Tá bom, tá bom. Ah, muito legal, muito legal mesmo. Que a água está ali, a água, né? Beleza, ok, né? Não dá para vacilar os carros, não dá, é isso que dá, é isso que dá. Aí, ó. Parece um Maduxo, né, cara? É SUV azul. É SUV azul. Ó, tem osso, tem fragmento, tecido e... É isso daí, enfim, 50. O osso é muito bom pegar no começo. Vamos lá. Para você fazer uma faca de osso. Agora, isso, exatamente, ó. Bora, bora. Eita, faltou as habilidades. Faltou as habilidades. Faltou. Não. Não. Pega fogo, pega fogo. Caramba, você é ruim, velho. Ele não está pegando fogo. Ele não está... Ele não pegou fogo, mas tudo bem, tranquilo. O que é isso aqui? Enfim, Seven Days to Die, rodando muito bem, vamos partir para o outro jogo. Próximo jogo, então, aqui, que o pessoal também pediu nos jogos ali, e também que a gente gosta de testar, Days Gone. Jogo rodando também em Full HD. Vai lembrar também que essa placa de vídeo, RX 5500 XT, ela é para Full HD, não é para 2.5K. Mas vamos lá, bora. O gráfico está no alto, então, ok, né? Está bacana, está bacana mesmo. Days Gone. Muito parecido com o The Last of Us, né, cara? O que você acha, Felipe? Ah, o estilo de jogo, né? É, o estilo de jogo, assim. Sim. E também tem zumbis. E também tem zumbis. E aí, deu boa, deu boa. 60 quadros por segundo, 50, 50, 50, 50, ok, ok, ninguém me viu. O que foi isso? 50, magnum, magnum carro, parece um monzo isso aqui. Tudo bem, o cara não está me vendo, entendeu? Por que eu não explodi o posto? Não, eu deveria ter explodido o posto, mas tudo bem. Ok, ninguém me viu, ninguém me viu. Olha, ele derrubou uma metralhadora ali no chão. Ô, louco, o cara está ouvindo. Pum, te desbrila. Bora. Isso, atira ali. Ai, não. Atira ali. Se explode. Agora vai. Agora vai. Não, não, não. Calma, tá aqui. Boa, boa. Boa, boa. Boa, mano, que não pegou no carro. É isso aí, pessoal. 10 gols estão rodando muito bem também. Black Video em 84%. 80%. Cara, ok, é que eu não estou jogando, entendeu? Estou concentrado no negócio aqui. Aí acontece isso. Pera aí. Cadê o cara? Cadê os caras? Opa. Cara, esses caras são de ferro. Não é possível. Não é possível. É isso aí, pessoal. 10 gols também está rodando muito bem. Você retira a balda. O cara está... O que é isso aqui lá em cima, cara? Enfim, tudo bem. Vamos partir para o outro jogo. Bora. Mais um jogo para ser testado, então. War Thunder. Olha só. O jogo rodando em Full HD, como você pode conferir aqui em cima. E também está tudo no alto, baixo. Está nisso aí que vocês estão vendo, tá? Para a batalha. Vamos ver. Vamos ver. Ó, ó. Comecei bem, comecei bem. Vamos, vamos. Ah, aqui que eu acho que é no espaço que dá o turbo aqui no negócio. 150 quadros por segundo. Eu acho que isso aqui é o War Thunder. Porque eu vi gente pedindo nos comentários. Eu acho que esse aqui é o jogo. Acho que eu baixei certo o jogo aqui. 150 quadros por segundo. Estou aqui de avião. Ó, ó. Se liga, se liga, se liga. Acaba as balas. Acaba, acaba. Só que aí recarrega, daí. Ó, ó, pegou, 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 pegou. Ah, eu desafio a destruir isso daí em um minuto. Era eu? Era eu? Era eu que me destruí porque daí deu certo. Nossa. Você viu, cara, o desempenho? Habilidades, cara. Camicasso, cara. Eu sou muito habilidoso. Aqui, ó. É esse cara aqui mesmo. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui já era, cara. Ó, já mirei, entendeu? Já foi, já era, ó. Vamos lá. Foca, bro. Foca. Se liga, se liga, se liga. Ó, ó. Ó lá, viu, cara? Viu? Se liga, se liga, ó. Niaaaau. 150 quadros por segundo. Estava jogando muito bem. Quer dizer, está rodando muito bem. Eu também estou jogando muito bem, entendeu? Excelente. Ó, ó. Ó, ó. Ó, se liga os tanques aqui, ó. Pô, acho que os que estão no chão você consegue derrubar, cara. Eu ouvi o que eu ouvi. Olha. Pensei que eu estava ruim, Felipe. Mas, olha, está complicado mesmo. Vamos partir para o outro jogo. Bora. Outro jogo, então, pessoal. Red Dead Redemption 2. O MC FUTURGER ficou um pouquinho maior aqui, mas sem problema nenhum, porque o jogo está em Full HD, que foi por isso que aconteceu isso. Ó, jogo em Full HD. Está aqui em personalizar, ou seja, está em médio, alto, ultra, baixo. Essa é a perifinição, já viu, Felipe? Ou seja, médio. Está no médio. Médio, ultra, alto, baixo. Vocês viram que está... Enfim, está padrão, né? Legal ali. Ó, o jogo está rodando em 40 quase por segundo. A placa de vídeo realmente está sendo aqui 100% usada. 60 graus que ela está também. Que isso? Cara, não fiz nada. Mano, não fiz nada para esse cara aqui. Cara, você está mentindo. Cara, não fiz nada para eles. Você não pode acessar esse lugar. Talvez. Ó, meu cavalo está escorrendo. Não corra, pé de pano. Não corra, eu enfrento eles. 57 quadros por segundo. Eu acredito que eu tenho que sair daqui, senão o teste vai parar por aqui mesmo, né? E é isso aí, pessoal. É, 44 graus também o processador. O processador vem frio. Talvez eu não morrer. Não, o tronco, cara. Aqui, ó, ó, ó. Porra, atrás da pedra. É o tronco de árvore, cara. Vou ficar aqui, ó. Se liga aqui, ó. Aqui é um bombô esconderijo para mim. Ó, se liga, ó. Cadê? Cadê os caras? Ó, os caras estão lá. Olha aí, ó. Viu como eu sou bom, cara? Ó, um já foi. Colocou 30. Cadê os caras? O cara não dá para ver ninguém. Um já foi, vem aqui, ó. Você vai morrer. Red Dead Redemption 2, cara. Faro West. Já sumiram, viu? Viu? Estavam com medo de mim, cara. Viu? Que isso, mano? O cara está com uma metralha dura no barco lá, cara. Não. Bom, pessoal, então, o próximo jogo. Call of Duty Warzone, um dos mais pedidos aqui também, né? Sempre, na realidade. Não só agora, mas sempre. Jogo rodando em Full HD aqui, com resolução de 75%. E a qualidade está no alto aqui. Padrão. Alto, 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 alto. Enfim, está aí, ó. Está aí. Está aí, está legal. 60 quadros por segundo. Esse aqui é um jogo competitivo. Então, é interessante que a gente atinja realmente os 60 quadros por segundo. Tem daqui. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Não, ninguém ainda aqui, cara. Deixa eu encontrar alguém. Eu acho que não vou encontrar ninguém, não, hein? Opa! Alá, alá, alá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Alá, o cara caiu. O cara caiu. Opa. Nossa, acertei. Não, mas aquele lá já é meu, cara. Esse cara aí já era, já é meu. E o bolo de pistola ainda. Aqui, ó, pronto. Pronto, já era. Pera, maluco. É, não, eu perdi ele. Perdi. Perdi total. Então é isso aí, pessoal. Jogo rodando em 64 quadros por segundo. Dá para entrar aqui. Dá, olha. Um drone. Isso aí, galera. Placa de vídeo em 80%. Processador em 60%. Ainda está usando bem o processador, hein? Cadê? Cadê? O maluco sumiu. 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 Quase, cara. Nossa, mano. O que é essa? Não, cara, não posso. Acho que o cara não vai mexer, não. Ele não vai mexer. Vou ficar esperando aqui no quarto. Deixa quieto. Vamos partir para o outro jogo. Um outro jogo, então, pessoal. God of War. E vamos que vamos. Aqui, ó. Na verdade, Felipe, esse aqui a galera acha que é o God of War. Mas esse aqui é o Warships lá. O World of Warships. É o primeiro. Eu não entendi, foi nada. Mas tudo bem. O primeiro hoje eu vi o Warships. Ok, tudo bem. Opa. O que foi isso aí, cara? Deu, cara, deu pra 10 quadros por segundo. Mas tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Acabei de iniciar o jogo. Acho que deve ter carregado o mapa aqui. Quero mostrar, inclusive, ó. Exibição está em 2.5K. FSR não está ligado. O que a gente pode ligar também, que a gente tem essa tecnologia. E o jogo está em original. Inclusive, deixa eu colocar aqui um FSR. É melhor pra reduzir a quantidade aí. Qualidade. Ó, está em 60 quadros por segundo. Está se mantendo ainda tranquilo. Vamos ver qual é que é. Eu acho que eu estou indo no lugar certo, né? Não sei. Eu só acho que eu estou no lugar certo. Não faço ideia. Placa de vídeo em 100% e o processador em 26% de uso. Ambos com uma temperatura legal. Lago dos nove. Ok. Não faço ideia do que eu faço aqui. Caraca, mano. Eu acho que tem um mapa ali, né? Lá em cima. Mapa ali. Tem um tipo de serviço. Ok. É pra cá, então. Ok. Acho que é ali. Acho que é ali. É novidade. Não teste isso aqui porque nunca tinha. Acho que é aqui, né, pessoal, que tem que vir. Certo. Então, nós... Ui, ui, ui. Você vai pra lá, vai pra lá. E agora? Fazer o quê? Agora o Atreus vai pegar ali a... A espada? Uma espada que tem ali? Não. A loucura minha. Nossa, eu pensei que era uma espada que estava em cima lá. Nada a ver. Tá, ok. Mas o jogo está rodando bem. Isso que importa. Deu uma queda de 10 quadros, mas eu acho que estava... Carregando. Vai bater uns 40 quadros ali, dependendo da situação, mas eu acho que é o máximo que cai. É, os 10 quadros porque, sei lá, carregou o mapa. E agora? E? Ah, cara, tem um momento muito legal. É o da cobra, não é não? É. Olha lá, acertou a cobra também, né, cara? O cara é burro, né? Jogou o machado lá, só jogou. É, e é muito difícil de errar também, né? Cara, que agonia, mano. World of Warships. World of Warships aí, ó. Batalhas Navais. Batalhas Navais. Vamos partir para outro jogo? Depois a gente volta com isso daqui. Um outro teste, tá? Estamos juntos, galera. Vamos lá. Próximo jogo, então, pessoal, GTA V Online. Não é o GTA V padrão, é o GTA V Online, tá? Vocês acharam que eu nunca jogava GTA Online, né? Olha aí, ó. Lester, obrigado. Não quero você. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Tamo junto. E esse aqui é um carro modificado que eu modifiquei. Ah, sério. Jogo rolando em 45 quadros por segundo, pessoal. Placa de vídeo em 80%. Caraca, mano, esse carro é rápido. Esse aqui é o carro do Brian, cara. Processador em 20%. E o jogo tá rodando bem em 40 quadros. Tá rodando muito alto em Full HD. Tá legal, tá legal. Deixa eu ver. Tem gente aqui? Tem gente pra cá? Pessoal tá pra cá? Mano, esse carro é rápido, cara. Que da hora. Eu acho que é porque eu tava com a SUV, né? Aí deu essa impressão. Que é um... É, não sei pra lá, cara. Sei lá, faz uns 4 anos... Não, 4 não. Uns 3 anos que eu não jogo GTA Online, cara. Não é pra isso que eu tô... Olha, ó. A galera tá ali, ó. Vamos aqui por cima. Ah, não. Assim não, cara. Não dá. Assim não dá, não. O cara vai tentar me matar, é isso mesmo? Ah, não acredito nisso. Mas tudo bem. Tranquilo. Vamos partir pra outro jogo. GTA 5 Online tá bem legal. Pegou então GTA 5 de referência. Vamos para GTA 4. GTA 4 aqui rodando jogo em Full HD. Tudo no auto também. E bora que bora, ó. Jogo rodando a 120 quadros por segundo. E GTA 4 é um ícone, hein, Felipe? O que você acha? É... Eu não joguei antes. Você não jogou GTA 4? Não, eu tinha uma versão meio esquisita lá do GTA 4 no PlayStation 3, mas não era esse. Não era esse aqui. Não. Esse, cara, esse aqui. Esse específico eu não joguei, mas falaram bastante que os carros, né, tem algo bem especial que eu tento imitar a realidade, né? É, sim. A física desse jogo aqui é melhor do que o do GTA 5, dizem, né? É. É. Amassa mais o carro. Amassa mais certeiro ali, né? Mas enfim, GTA... GTA 5. GTA 4 rodando muito bem aqui no nosso PC de 1550. Outra coisa também, 80 quadros por segundo, a placa também tá em auto-uso, o processor nem tanto assim, seguindo o mesmo padrão de comportamento dos outros jogos também. Vamos bater aqui, ó. Caraca, mano, ó. O carro tá sobrevivendo, o carro tá sobrevivendo. Aparece que tá. É, não é tão realista assim. Vamos bater nisso aqui, velho, acontece. É. Era previsível já. É isso aí, pessoal. GTA 4 também rodando muito bem aqui no nosso PCzão. Bora pro outro jogo aí e ver qual é que é. Último aqui, último aqui, ó. Só bota aqui, ó. Ó, pensei que ia parar ali, cara. É isso aí, bora. Mais um game, não um jogo dessa vez, mas um game agora, tá? Elden Ring. Elden Ring também tá rodando aqui, ó. Só que tá em 2.5K porque não tem como baixar. E tá no baixo. Porque não tem como baixar a resolução. 2.5K, no baixo aqui Elden Ring. E a questão é a seguinte. Tá rodando em 40 quadros, legal. Só que assim, a questão é a seguinte. Felipe, será que consigo derrotar esse cara aqui? Sim ou não? Hum, pô, essa é a pergunta mais difícil que eu vi até agora, cara. Ó, agora aprendi a defender aqui, ó. Se liga. Ó, é, ó. Então você consegue. Se liga, se liga. Defende. Ataca. Então, né? Não. Meu Deus. Opa! Olha lá, viu só, cara? É, sim. Cara, eu sou bom, cara. Eu sou habilidoso. Habilidades, cara. Isso aqui é só pra quem sabe, tá? Como é que é aquele negócio? Quem não tem as mães não entra não. Entendeu? Isso aí, ó. Olha, esse você consegue, cara. Tá dormindo. Não, não chama, não chama. Melhor você fugir, melhor você fugir. Não chama, não chama, não chama, não chama, não chama. Opa, opa, opa. Aí, ó, ó lá, ó lá. Eita, nois, cara. Olha lá, foja lá. Ó, agora sim. Elder Ring também tá rodando muito bem, pessoal. Nossa, o cara tá todo lascado já. Mano. Pois é, mano. É isso aí, pessoal. Vou partir pro outro jogo, bora. Bom, pessoal, então, próximo jogo aqui. Nossa, cara, por que eu ia falar agora o Forro? Não faço ideia. Mas, enfim, Hogwarts Legacy, tá? É tanto jogo, né? Vocês pediram pra eu testar muitos jogos, né? A meta foi batida, então é isso aí. Enfim, mas estamos rodando... Ó, eu quero um like aí embaixo, tá? A gente tá cumprindo a promessa dos 8.500 likes que foi dado no outro vídeo lá. Então, a gente tá testando muito jogo aqui nesse PC, beleza? Tá em médio aqui de gráficos, né? Padrão aqui. E tá em 2.5K. Cara, 2.5K? Ok, tudo bem. Vamos ver se vai funcionar bem. O jogo rodando em 30 quadros por segundo. Em 2.5K. Isso é legal. Olha que bacana, cara. Vamos entrar aqui no castelo. Então, é isso aí, pessoal. Hogwarts Legacy rodando muitíssimo bem. Dá pra jogar tranquilo de 30, 40 quadros. Bem sossegado mesmo. O que você acha, Felipe? É... Eu não gostei muito do 30 quadros. 40, 4, pra cima, tá mais... Ok. 30 quadros você acha que não é interessante? Ficou meio travadão, né? Mas... Mas... Mas tá bom. Mas tá bom. Ok. Tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte, então... Lembrando, né, que você não vai jogar e... Eu acho que dá pra mudar ali pra 1080. Vamos ver no baixo, vamos ver no baixo. Vamos ver se vai funcionar no baixo. Ó, ficou na casa dos 40 quadros. Cara, é que tá pra fora aqui, né? Não é pra 2.5K essa placa, né? Não, não é pra 2.5K, exatamente. Deixa eu mudar isso aqui, vamos ver. Ó, foi pra quase 60, ó. Agora. Agora sim. Agora ficou bom, né? Lembrando que é um jogo muito pesado, né? Não, total pesado, total. Realmente totalmente pesado, isso aí. Eu sinceramente... Realmente totalmente pesadamente. E eu sinceramente não sei como é que sai daqui. Mas enfim, pessoal. O Hogwarts Legs tá rodando bem? Acha que sai, não? Sai pra dentro aqui, sai pra dentro. Não quero sair pra dentro, não. E eu acho que eu tô indo no mesmo lugar que eu tava, né? Parkour em Hogwarts. Isso, isso aí. Esse é o próximo Harry Potter. Falei que eu saí no mesmo lugar? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos partir agora pra outro jogo, bora. Então, pessoal, mais um jogo aqui, Battle Beach, tá? Jogo bem levinho, mas... Que surgir, vamos ver. Olha aí, cara. O jogo é legal. Como se fosse o Minecraft ali. Por que que eu não consigo atirar? Será que eu tô aqui dentro? Não pode atirar aqui dentro? É isso que tá acontecendo? Tá, não consigo atirar ainda. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas ok, o jogo tá rodando a cento quadros. Vamos se enfiar no meio do mato aqui. E a configuração? E a nossa configuração, vamos ver aqui, ó. Vídeo, alto... Tá aqui na realidade já, né? Não tem nem o que fazer. Coloca no alto, tá no alto, acho. Mudança, sim. Cara, eu sinceramente não tô conseguindo atirar, cara. Mano, tem um martelo. Ok, tem um martelo. Opa, foi. Sei lá o que aconteceu, não sei. Tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Agora sim, agora sim, agora vamos. 60 quadros por segundo. Placa de vídeo, por mais que esse jogo seja leve, cara. 80% de uso, cara. Bem legal. Então é um jogo tão leve assim. Tá no alto. É. Não, aqui tá não. Realmente. Tá no alto e tá em 2.5K. Bruno, olha essas texturas. Maravilhosas essas texturas aqui, cara. Sombras incríveis. Cara, eu tô... Nossa, pegou, né? Pegou, né? Você viu? Olha, ó. Atacar de si. Você tinha que ter pego um carro, né? Eu acho que... Eu acho que... É, pessoal. Então é o seguinte. Aqui tem 127 online, cara. É bastante coisa. Ó, um vindo ar aqui, ó. Vamos ver. Bora. Vamos ver se encontra alguém aqui. Ó, tem muita gente lá, cara. Opa. Opa. Ô, louco. Viu só? Viu só? Tá vendo, cara? Aí, ó. Eu sou muito bom, cara. Eu sou muito bom. Vai afetar no carro? Entrar no veículo. Nossa. Aí parece que vai ligar o motor. Eu não acredito nisso. Dá pra entrar no carro. Felipe, por que eu não peguei um carro, Felipe? Pois é, né? Por que eu não peguei um carro? Ó, ó. Se liga, se liga, se liga. Nossa. Ó. Dirigibilidade, meu amigo. Tem que ir nascer. Então vamos nascer lá. Ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó. Ah, ó. Mano, que da hora. Battlebeat, pessoal. Battlebeat. Esse é o Battlebeat. Tamo junto. Aí, ó. Aê, agora sim. Agora chegamos na confusão. Nossa, matei, cara. Ô, louco. Vamos partir pra outro jogo agora, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, mais um jogo aqui. Cyberpunk 2077. Jogo rodando no médio em 2.5K. Em 300 quadros. Ó, em 300 quadros, cara. Não, brincadeira, né? Full HD médio. Olha só. Tá rodando em 70 quadros por segundo. PC de R$ 1.550. Rodando o Cyberpunk é 60 quadros por segundo. O processador tá em 48 graus. Aqui sim. Aqui o processador tá sendo mais usado. Ó, 50... 60 quadros por segundo, 55. Eu não... Cara... Você tem que saber que é extremamente ruim dirigir um carro nesse jogo. Não sei se... Não sei. Não sei. É ruim. É bem ruim. Mas tá indo bem, cara. Eu coloquei o V5L pra 60 quadros e, sinceramente, nem precisa mais do que isso daqui, né? E aí, Bruno, o que você acha melhor? É melhor dirigir aqui ou no GTA 4? No Cyberpunk ou no GTA 4? É. Acho que GTA 4 é mais emocionante, cara. É, mas é tudo a mesma coisa, né? Nossa, mano, que ruim, cara. Deu uma travada aqui, não sei se aí também. Não, aqui não. Mano, eu não fiz nada. Tudo bem. Ok, tudo bem. Vamos poder ir pro outro jogo, pessoal. Bora? Boa. Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui não consegui colocar o Mr. Afterburner, tá? Que é o CS2. Mas, enfim... Dá pra ver qual é que é, né? O que é isso? Deu boa? Não deu? Ó, aí, ó. Deu certo ainda, cara. É isso aí, pessoal. CS2 rodando bem no... Não sei quanto tá. Deve estar uns 50 quadros. Sei lá. Tá bonito o jogo. Não, tá muito bonito. Tá bem legal. Tá, eu acho que acredito que ele tá nessa faixa de 50, 60. 50, 60 quadros. Isso, por aí. O jogo também tá rodando muitíssimo bem. Eu vi ali. Eu vi, eu vi, eu vi. E é claro, né? É claro. Minhas habilidades não falam... Não mentem. Minhas habilidades não mentem. Olha só. Cadê eu? Aqui, ó. Eu tô no último lugar. Mas tudo bem. Tranquilo. Minhas habilidades não... Cara, se você matar uns 3 aí, você passa os 114 pontos. A questão é a seguinte. Eu tentar conseguir isso. Essa é a questão. Mas CSGO também tá rodando muito. Que isso? Olha aí, olha aí. Como não consegue. Olha aí, ó. Mais um, mais um, mais um. Você tá com o cargo errado. É? Brinque. Não, não. Daí, agora você vai morrer. Olha aí, a parte... Ah, cara. Não, tinha mais um ali. Tinha mais um. Nossa, mano. Foi isso? Foi isso? Sei lá. Foi combado. Foi? Olha aí, ó. Já... Ah, não. Não foi aí, né? Os 6 pontos, você não... Rua logo, cara. Nunca mais, hein? Você mata o cara só, né? Tá vendo aí, cara? Ah, não. Não, não. Ele tava, entendeu? Por isso que eu não atirei nele. Mas é isso aí, pessoal. Vamos partir pro outro jogo. Bora. Bom, pessoal. Então, mais um jogo pra gente testar aqui. Valorant. O pessoal pediu muito um teste desse Valorant aqui. E o jogo tá rodando aqui em Full HD com preset no médio de gráficos. E o jogo tá rodando acima de 190, 200 quadros. Deu muito certo. O que é isso? 200 quadros por segundo aí o jogo, pessoal. Olha aí, ó. Bem legal mesmo, hein? Eu acho. Dá pra jogar tranquilamente assim, né? PCzinho bem legal. Ah, eu não acredito que eu tô em segundo lugar, cara. Nossa, eu não acredito nisso. Acredito nisso. Não, 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 não. Agora eu vou começar a jogar sério. Agora eu vou começar a jogar sério. De verdade mesmo. Eu tava jogando só pra brincar. É aí, fui eu que joguei. Não, 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 não. Ah, eu não acredito nisso. Agora eu vou começar a jogar sério. Aí, agora sim. Agora sim. E aí, Felipe, o que você acha? Tá tranquilo pra jogar? Valorante, hein? Tá muito bom pra quem tem um PC com 8Hz, né? Sim, sim. Uma taxa alta de atualização, né? Isso. A 175, 144, tá excelente. Infelizmente o maluco não deu sorte. Ele tá pra recarregar. Ah, não deu. Cara, foram dois contra um ali. Não deu muito certo, hein? Faltam três, quatro pra você, assim, minha primeira posição. Não, eu tava em primeiro já, cara. Eu tava em primeiro já, entendeu? E... Perder minhas habilidades. É só começar a jogar que eu perco as minhas habilidades, que ela não tem. Vamos partir pro outro jogo, bora. Mais um jogo, então, pessoal. Vamos lá. Vamos que não acabou a saga de jogos aqui. Spider-Man 2, nosso PC de 1550, rodando muito bem ali acima de 50 quadros por segundo. Só que tem um detalhe importantíssimo. Vamos ver a configuração dele aqui, ó. Exibição gráfico tá em Full HD e também gráfico tá no muito alto. Então, ou seja, Full HD muito alto e a placa tá se mantendo tranquila. O processador também, o processador ali tá em 30% de uso, a placa de vídeo tá em 90% de uso. Enfim, tudo bem. Tá rodando o jogo, é isso que importa. E é isso aí. Ó, se jogar sem medo do nada. Na realidade, não é meio do nada, né? Mas tudo bem, é do meio do nada. E aí, Felipe? Jogaria desse jeito? Tá bom? O que você acha? Sem microfone. Tá sem microfone, mas tudo bem, tranquilo. Tá muito bom. Tá muito bom. Ok, isso. Beleza. Ó. Paisagem, cara. Você liga, você liga, você liga. Aí sim, ó. Spider-Man, pessoal. Então, rodando muito bem também. Nosso Xeon aí, cara. 5500ST. Bora partir agora pra outro jogo. Bom, pessoal. Então, mais um jogo aqui. Dane Light. Vamos lá, então. Jogo rodando no alto aqui, ó. Em 2.5K. Vamos ver se vai ficar em 2.5K. Vamos ver se tá certo isso daí. Não vou alterar. É um jogo mais antiguinho, né? 2015 ali foi lançado. E se ficar bem, sei lá, em 2.5K no alto, cara, tá legal mesmo, hein? Olha, tá legal. 50 quadros por segundo no alto? Em 2.5K tá bom. Tá bom. Eita. Opa. Censa aí, meu amigo. Muito obrigado. Agradeço aí. Sua hospitalidade. Aí, pessoal. 80 quadros por segundo aqui no topo do prédio. É. Não, daí... É, é. Aí, aí, né? Aí não dá. Mas, enfim, pessoal. O que eu quero dizer é que tá rodando muito bem. Tá rodando realmente muito bem. Deixa eu ir nesse pino aqui. Não dá. Não dá. Você acha que dá pra ir no posse, Felipe? O que você acha? Então, vamos tentar. Opa. Mas, tudo bem. Tranquilo. Rodou. E aí, sei que importa, pessoal. O jogo rodou muito bem. Tá rodando muito bem. 60 quadros por segundo. Processador em 20%. Placa de vídeo em 100%. Porque, né? Tá 2.5K. E, ainda assim, permanece muito bem. E aí, naquela van. Funciona ou não funciona, Felipe? Claro que não. Eu acho que sim. Aê. É, eu sabia já que funcionou. É errado, né? É, daí é a ideia de Alme Aranha. Alme Aranha já foi, né, Bruno? Aqui é da Inlate. Enfim, pessoal. Então, é isso aí. Bora partir pro outro jogo. Mais um jogo pedido, então, pro pessoal aqui. Pelo pessoal, na realidade. FIFA 2022. Aqui, ó. A gente tá rodando o jogo em 2.5K. Eu só tô tentando ir pro jogo. Ok. Foi pro jogo. Foi pro jogo. 2.5K no alto, com o MSA ligado. E está em 190 quadros por segundo. Na verdade, era 23, né? Mas não vai fazer muita diferença no 22, né? Sim, exatamente. Tudo bem, tranquilo. A galera vai ter uma noção ali do que tá acontecendo. Como é que tá o jogo aí. Passa, passa, passa. Ok, obrigado. Valeu. Tamo junto. Olé. Ah, cara, não deu. Mas, enfim. Tudo bem. O jogo tá rodando muito bem. Aqui, eu tô me empolgando um pouco, tá? Eu acho que são poucas as vezes que isso acontece no canal aqui, hein, Felipe? FIFA em testes, cara. FIFA em testes? Como assim, FIFA em testes? É poucas as vezes mesmo. Como é que tomaram bode dos caras? Que eu não faço ideia. Lascou, lascou, lascou. Olha lá, falei, mano. Não tem, cara. Não tem. Eu não sei jogar no teclado. Não dá. Não tem como. Não tem. Não tem. Mas, aí, ó. O jogo tá rodando legal. Tá bugado ali, não sei porquê, mas tudo bem. Acontece. É FIFA, né? Nada da ver, cara. Nada da ver. Isso é um bug também, cara. Isso é um bug também, cara. Bug, né? Isso aí, pessoal. É as cutscenes, né? Vamos dizer assim. Acosto de sênis? Sim. Olha lá, o cara não gostou, lá. Os replays sempre travam em 30 quadros, né? Sim. Vai bem tranquilo em qualquer computador aí. Mas o jogo tava rodando em 190 quadros. Sim, sim. E você consegue fazer a limitação de quase 60, né? É verdade. É verdade. Vamos lá. Agora, agora, agora vai, ó. Agora é a hora de você fazer esse gol, cara. Vou fazer o gol, então. Opa, aí não tem chance, ó. Eu não sei como é que pega a bola, cara, entendeu? É essa a questão. O que você não pode é perder, cara, a bola. Olha lá. Não dá, cara. Olha o Ronaldinho, mano. Olha lá, viu? Meu goleiro é top. É isso aí, pessoal. Rodando muito bem FIFA. Bora lá. E é isso aí, pessoal. Nós testamos 17 jogos finalizando ali com FIFA. E assim, PC realmente dá conta do recado tranquilamente, tá? É uma configuração que se você comprar, roda os jogos tranquilamente. O que você acha, Felipe? Gostei. Bem parecido com uma que eu conheço. É, talvez porque você tem uma placa de vídeo igual. Não sei. Não sei se seja por isso, né? Em relação ao desempenho em jogos, excelente. Mesmo bem similar mesmo. Bem similar não. Igual, né? E olha só, pessoal. Pode falar. Porque eu acho que ainda eu tenho um pouquinho maior de defeito que é em relação ao processador. É processador. É, exatamente. Você tem que trabalhar mais. Mas é bem parecido. Olha só, olha que interessante isso aqui, né? R$ 1.550,00. É claro que varia um pouco pra baixo, né? Depende de promoção. Ou um pouco pra cima. Ali R$ 1.650,00, né? Enfim, bera ali os R$ 1.550,00. Com uma configuração dessa daqui. E você roda esses jogos que a gente testou. E muito mais, né? Que não estavam aqui. Mas enfim. A gente sabe que roda. O que você compraria, sei lá, três anos atrás com R$ 1.550,00 que rodava esses jogos? Não tinha. Não tinha, tá? Hoje nós temos essa possibilidade. Se você quiser saber, quiser comprar ou quiser, sei lá, dar uma olhada nas peças que eu indiquei desse computador aqui, estão na descrição desse vídeo, beleza? E se você quiser aprender montagem de computadores, saber como funciona cada peça aqui do computador detalhadamente e também aprender a fazer a montagem de computadores pra ganhar dinheiro com isso, né? Ver fones de renda que você tem. Só olhando pra um PC você já tem ideia de onde você pode ganhar dinheiro aqui, tá? Nosso último módulo bônus que foi lançado no curso de montagem fala sobre isso, ok? E o curso está com uma bolsa de 30% no mês de novembro, porém, com vagas limitadas. Então, garanta sua inscrição no curso de montagem clicando o link na descrição desse vídeo aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Nós contamos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e valeu. Esse canção, né, Felipe? Canção. Esse canção. Um grande abraço e valeu. Um grande abraço e valeu. Um grande abraço e valeu. Um grande abraço e valeu.